Fala galera, aqui o professor Daniel. Hoje a gente vai resolver aí um exercício sobre deslocamento escalar. Então bora lá. Uma pequena formiga anda sobre uma régua partindo da posição A e se movimentando até B. Em seguida retorna até a posição C como indicado na figura abaixo. Então, nesse problema, a gente tem o movimento do corpo em três partes. Um corpo que saiu do ponto A, veio até o ponto B e voltou ao ponto C. O exercício está pedindo para a gente calcular a distância total percorrida, que aqui eu represento com D total, e o deslocamento escalar, que aqui eu represento com ΔS. A diferença entre distância percorrida e deslocamento escalar é que a distância percorrida leva em consideração o que o corpo de fato andou, considerando a ida e a volta, e o deslocamento escalar, ele leva em consideração apenas a diferença entre a posição final e a posição inicial do corpo. No caso, então, da gente calcular a distância total percorrida, eu vou pegar a distância que o corpo percorreu entre o ponto A e o ponto B, ou seja, de 2 até 8 metros existe uma distância de 6 metros, mais a distância que o corpo gastou, ou percorreu entre o ponto B e o ponto C, ou seja, de B até C, de 8 até 5 existem 3 metros, 6 mais 3, 9 metros, é a distância total percorrida. Agora, o deslocamento escalar é apenas a diferença entre a posição final e a posição inicial, não importando onde o corpo passou no meio do processo. No nosso caso aqui, então, o nosso deslocamento escalar vai ser de posição final, que é 5, menos posição inicial, que é 2, conforme o exercício contou para a gente, e o deslocamento escalar, então, vai ser igual a 3 metros. Pessoal, então é isso, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixe o seu like aí para dar aquela força e até a próxima. Valeu, muito obrigado! Tchau!